Boa tarde, aqui está a Thalita, Luana, nossas intérpretes de Libras. Vou me autodescrever, eu sou uma pessoa branca, estou com um vestido colete salmão, uma bota verde, tenho barba, algumas tatuagens no rosto, sou diretor de impacto social e projetos especiais no Publicis Group. A gente está trazendo esse painel aqui especial, com pessoas super bacanas que trabalham com a gente, um oferecimento das agências criativas do Publicis Group. Então, a DPZ, a Léo Burnet, a Lepub, a Publicis e a Talent, que estão trazendo essas pessoas para a gente conversar um pouquinho mais sobre como a gente se relaciona com grandes artistas. Além disso, a gente também está patrocinando a sala de portfólio, de leitura de portfólio, à direita aqui do auditório. E lá a gente também está com uma ação que vocês podem ler um QR Code e falar com os nossos diretores de criação depois do festival. Então, quem quiser, pode aproveitar. E eu quero chamar aqui para conversar com a gente a Rejane Romano, nossa diretora de comunicação corporativa do Publicis Group. Gabriela Moura, nossa diretora de conteúdo da Talent e também vice-presidente do clube de criação, quero chamar a Beatrice Jordão, ela é Senior Marketing Manager da Heineken. Babu Santana, ator e cantor, também está por aí. Fábio Porchat, humorista, está por aí? E para finalizar nosso painel, quero chamar Paulo Vieira para conversar com a gente. Espero que seja um momento muito bacana para todo mundo, pessoal. Está com vocês, meninas. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa tarde, né? Está tarde aqui, está noite, mas boa tarde. E aí, boa tarde. Pode responder, gente. Não é cinema não. Boa tarde. Fica à vontade. Oi, oi, gente. Bom, primeiro agradecer aí. Que plateia, hein? Bom, fazendo a autodescrição, sou uma mulher negra, uso meus cabelos atualmente com tranças, estou usando um vestido verde, um colar lindo. E eu já vou esquentar aqui a nossa conversa, abrindo com uma pergunta para Babu, Paulo Vieira e Porchat. Quero ver se vocês se lembram qual foi a primeira campanha publicitária que vocês fizeram. Contem para a gente aí. Quer começar? Quer começar, Paulito? Não, mas é para passar vergonha? Eu vou passar vergonha. Você vai? Então vai, conta a sua. Não, eu fiz uma campanha para uma concessionária local da Volkswagen e era uma campanha chamada Prazão e Taxinha. E eu acho que isso resume tudo. Obviamente eu não era taxinha. Era eu e o moço. A campanha é toda errada. Hoje não passaria, não. Hoje eu olho e penso, é, a gente precisa de vez em quando. Essa foi a primeira que eu fiz. Mas campanha boa foi Globoplay. Assim, de mídia nacional e tudo. A primeira campanha que eu fiz, eu fui para Fanta. Eu tinha 15 anos. É que chique, o Fábio já começa em outro nível, né? Eu estou lá fazendo Prazão e Taxinha no interior do Tocantins. Ele foi Fanta. Mas não, isso foi uma tristeza. Eu até quero localizar esse vídeo, eu não consigo achar, porque eu tive que ser aprovado por uma elefanta. Porque a campanha era uma elefanta, então eram elefantes, fêmeas que vinham. E aí, como eu tinha que contracenar com uma elefanta, eu tive que ir num circo para a elefanta me cheirar. E aí a elefanta meio me autorizou, então, a fazer a campanha. A elefanta era o cliente. O famoso cliente vai aprovar. Foi a elefanta que me aprovou. E aí, então, eu fui fazer a campanha de Fanta Citrus, que não estava pronta ainda a Fanta Citrus. Então, eles tinham o protótipo da Fanta Citrus, que era um troço verde, que supostamente era a Fanta Citrus. Só que era uma Fanta Citrus quente, sem gás. E eu ia tomando e fazendo e falando texto. Eu repetia umas 40 vezes. Não é exagerado. Talvez até mais. Porque eu ia errando. A câmera tinha que girar junto comigo. Até o momento em que eu vomitei toda a Fanta Citrus. Porque aquilo não era nenhuma Fanta. Alô, Fanta. Mas era um negócio assim. Mas vomitei. E vomitei verde. Então, era um negócio muito interessante. Porque eu fiz um... E voltei para gravar e tomar mais Fanta Citrus. E a elefanta ficou como nisso tudo? A elefanta passava atrás. No final, tinha uma comemoração com a Fanta Citrus na mão. Eu, cinza, vomitado. Foi triste. Eu fiz... Opa! Nossa! Esse homem! Bom, eu fiz... A minha primeira foi com a Bacardi. E foi muito engraçado, porque eram aqueles testes com filas quilométricas. E aí, quando eu fui aprovado, eu pensei que ia ser só mais um ali. Meus amigos lá do Nós do Morro faziam o bando. Só que, quando eu fui gravar, eu era o cara da propaganda. Olha aí! Foi muito engraçado. Eu fiquei me portando como um figurante. E eu lembro que o diretor... Cadê o Babu, cara? É o Babu que tem que estar aqui. Não tinham me colocado a roupa certa. Porque ninguém acreditava que eu era o protagonista do negócio lá. E isso antes do BBB. Pós-BBB, eu acho que o maior que eu peguei foi do iFood, da Fiat. E do lá do... Ih, rapaz, aí pegou demais, né? Nunca mais, né? Foi tanta coisa que nem lembrou, né? Não, é depois... Era H-Esterne, não me lembro agora. É o Julieto Preto, ele. Não, depois do BBB, foi muitas marcas. Era um banco. Eu vou lembrar da tela. Era um banco. Ah, bom. Então, temos cinco. A memória está boa, aí. A memória está boa. E me diga uma... Pergunte. Opa! Boa. Agora foi. Quem sabe faz ao vivo. Me diga uma coisa. De aprovação da Elefanta até vômito da Fantacitrus, como é que é o processo de cocriação de vocês com a marca? Imagino que o vômito não estava no script, naturalmente. Mas quando vocês recebem o briefing e vocês analisam aquela marca, vocês vão imprimir a sua marca na marca convidada. Como é que é esse processo? O que é mandatório nesse processo de cocriação? Olha, geralmente, a marca já vem com tudo. E eu tento sempre falar, vamos tentar fazer um negócio diferente, vamos tentar fazer uma coisa menos careta, mais do meu jeito. E 80% das vezes é não. É no celular aqui, falando, Oi, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? E eu falo, vamos criar um troço ou outro, vamos pensar uma coisa. Tudo bem, podemos fazer dentro das regras que vocês querem. Mas as pessoas têm muito medo de arriscar, de querer fazer uma coisinha diferente. E eu acho que hoje em dia ainda, as pessoas estão mais apavoradas ainda de suscitarem qualquer tipo de erro, de comentário. Porque eu acho que a grande questão do hoje é que, antigamente, claro que as marcas se preocupavam com o que as pessoas achavam. Mas nunca ninguém batia na Casa 15 da Rua Aurélio falar com a dona Simone e falar, Dona Simone, a senhora gosta da marca? Não? Ah, então vamos jogar tudo fora. E hoje o que acontece é isso. A dona Simone, que não entende patavina de nada, vai no Twitter e fala, Achei essa coisa horrível! E, de repente, a coisa vai tomando uma proporção e as marcas estão todas reféns de gente maluca. De gente que não faz a menor ideia do que é aquilo. De gente que não está absolutamente conectada com nada, que quer clique, que quer like, que quer criar uma... Que quer lacrar e fica refém do lacre para lacrar em cima de coisa que não faz nem sentido. E as empresas estão todas apavoradas. Assim como os artistas, de um modo geral. Está todo mundo com muito medo de como é que aquilo vai acontecer. É do cancelamento, de gerar uma... De alguém falar, de alguém se ofender. A dona Sônia, que, na verdade, perdeu os cabelos ontem, está chateadíssima essa propaganda de xampu, porque mostra uma pessoa com cabelo. E ninguém está sabendo muito lidar com isso. Então está assim um apavoramento. Então qualquer coisa que eu... Vou falando do meu lugar aqui. Que eu sugiro ali de dar uma mexidinha, de dar uma coisa, é um não grande. Porque vai saber lá o que a dona Sônia, do 409, vai achar. E eu acho isso uma pena, uma tristeza. Mas também entendo o lado da marca. A marca não quer nenhum tipo de polêmica, nenhum tipo de nada, porque ninguém está sabendo muito lidar ainda com a dona Sônia, do 409. Mas, aproveitando, inclusive, esse gancho, eu queria que vocês me dissessem da importância de arriscar. Da importância de sair dessa caixinha tão quadrada. Olha, eu sofri muito com isso que o Fábio está falando. Porque eu vim de um outro rolê. Eu não era da publicidade. De uma hora para a outra, eu comecei a fazer um monte. Então, com a minha assessoria, eu ficava assim, pelo amor de Deus, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Eu sofria muito na hora de cocriar. Mas, assim, depois eu fui entendendo também, porque é muito louco, não é só você, não é, Fábio? Com quem você anda? Se o Paulo fizer alguma merda, é amigo do pochá. Eu não faço. Eu sou limpim, limpim. Pode olhar, Marcas. Eu sou irretocável. Praticamente um bom moço do Novela da Seis. Eu sei que eu falei... Sai nada meu errado. Eu tenho contratos com o Léo, o Kogut e tudo. Eu sei que eu fiz alguma coisa esquisita quando eu acordo e tenho uma mensagem do Emicida falando o que você aprontou. Eu falo, por que? Ele fala assim, porque já está o pessoal me mandando mensagem. Olha o que o teu amigo falou aí. Seguindo essa questão da cocriação e tudo mais, até pegando o gancho do que o Fábio falou. O que as marcas precisam pensar, as agências, quando elas vão iniciar esse processo de cocriação? Qual a porta aberta que vocês precisam para opinar, para realmente fazer junto? Eu acho que saber o que é. Uma coisa que acontece muito comigo é a marca que vem falando que quer fazer conteúdo. Conteúdo é conteúdo. A marca está ali como um pano de fundo daquele conteúdo que é proposto. E essa conversa do conteúdo, ela quase sempre termina em compre sabão, compre sabão, compre sabão, compre sabão agora, compre sabão. E o conteúdo vai para a casa do... Então, acho que, principalmente, saber o que quer. Então, assim, saber se esse processo de colaboração é compre sabão, mas eu quero que você fale da sua maneira, que você fale do seu jeito. E aí, como é que a gente pode fazer disso, o compre sabão, o mais você possível, ou se realmente a gente quer fazer conteúdo. Eu, graças a Deus, tenho conseguido fazer conteúdo com algumas marcas, e a experiência tem sido bem boa. Eu fiz Nestlé, uma campanha com eles, que acho que é com a Talent também. Foi com a Talent, não é, Mari? Fiz Nestlé com a Talent, foi muito legal, que foi justamente isso. Eu recebi os roteiros, era aquela campanha anual da Nestlé, de concorra a um milhão de reais e um milhão em produtos. E aí eu olhei, só tinha eu, e eu falei, cara, mas Nestlé é uma marca família. Vamos colocar uma família aqui? Vamos colocar uma mãe, um pai, um filho? Geralmente, quem preenche os cupons são os filhos, e é o filho quem atormenta a mãe para poder... Compra desse, porque a gente vai ganhar um milhão. Vamos trazer essas crianças para esse vídeo? Então, consegui abrir esse diálogo, e a gente conseguiu mudar a campanha toda para esse viés mais de família. Por isso que, cada vez mais, eu tenho preferido uma relação mais longa com a marca. Tenho fugido um pouco daquele um feed e três stories, porque eu sei que eu não vou nem falar com a marca direito, ela mandou para mim, e para mais 55 influencers pelo Brasil, e eu sei que esse diálogo não vai ser um diálogo bom, verdadeiro, e eu não vou vender essa marca com a qualidade que eu poderia. Então, cada vez mais, eu tenho buscado relacionamento sério, sabe? Ser embaixador mesmo, com um contrato de um ano, um ano e meio, que eu acho que você consegue se fazer entender melhor com a marca. Hoje, por exemplo, quando eu vou gravar com a Claro, a gente sempre pega o roteiro, coloca numa mesa, e, não, vamos trocar essa palavra, vamos trocar isso, vamos fazer assim, assim vai ficar melhor. Então, acho que fica mais fácil para todo mundo e o trabalho fica mais bem feito. Beatrice, conta para a gente aí, e a marca? Quais que são esses desafios? Conta, acho que também, acho que uma propaganda para você que te marcou, assim, desde o começo, o que te levou, antes de entrar, acho que, na área de marketing também, e o que você vive hoje, estando desse outro lado, quando você vai relacionar a marca que você trabalha com grandes artistas, com grandes creators. Bom, gente, é um prazer estar aqui, ao lado de vocês. Imagino que vocês devem ter se perguntado como é que ela foi parar nesse painel, né? Eu também não sei, mas estou bem feliz de estar aqui com vocês. Bom, acho que, falando um pouco de personalidades, campanhas que me marcaram, me levaram a fazer marketing, tem muitas, mas, assim, de grandes artistas e tal, eu lembro que, acho que 2004, 20 anos atrás, uma que me marcou muito foi da Pepsi com a Britney, Pink e Beyoncé. Lembra disso? Elas gladiadoras maravilhosas. E eu lembro daquilo me impactar muito. Eu tinha 16 anos. Naquela época, o que a gente amava fazer de entretenimento para o adolescente era ver clipe, né? A gente ficava louco para ver videoclipe. Hoje em dia, o pessoal fica vendo live, quero milho, quero milho, um negócio muito doido, né? A gente escorregou e foi, né? Mas, enfim, era videoclipe que a gente gostava de ver, né? E aquilo me marcou muito, que eu falei, nossa, trabalhar com isso deve ser legal, né? Eu acho que eu vou um dia trabalhar com comunicação. E aí, enfim, passei... Depois fiquei um tempo em Coca-Cola, e na Coca teve uma campanha que me marcou muito, que foi a campanha de fanfit, não sei se vocês se lembram, que a gente estampou vários cantores nas latinhas de Coca-Cola. Então, tinha a latinha do Tiaguinho, do Projota, da Valesca Popozuda, Simone Simara, uma grande confusão maravilhosa. E as pessoas podiam votar e tal, para ver qual seria o fit, né? E aquilo foi muito impactante para mim, para ver realmente esse poder da cocriação. Acho que o Paulo estava falando muito, o Porchat também. O quanto aqueles artistas contribuíram para a campanha, o quanto eles deram um ponto de vista deles, e realmente a marca tem que ouvir, né? A gente tem que começar a cocriar mais. Eu acho isso superimportante de você realmente se abrir. E é um desafio para a marca. Vocês estão supercorretos, é um desafio mesmo. Às vezes vem realmente briefings já muito desenhados, muito encaixotados, e a gente está reaprendendo realmente com vocês. A gente tem que começar a ser um pouco mais cabeça aberta mesmo, as marcas como um todo. Isso está sendo um desafio para a gente, né? De realmente cocriar, olhar, falar para você realmente escrever aquilo com a gente. Então, dentro de Heineken, a gente está começando essa jornada também, sabe, Jeff? Da gente começar realmente a sentar e criar mais. Com marcas globais, é sempre mais desafiador. Porque você tem o seu Heineken para provar as coisas também, de vez em quando, né? Mas, de fato, a gente tem que evoluir. E eu acho que o olhar do creator, o olhar, é o melhor olhar. Não é a marca que sabe daquele canal, não é a marca que sabe realmente falar, são vocês. Então, eu acho que para a gente se aproximar cada vez mais da audiência, as marcas vão ter que cada vez abrir mais a cabeça para isso. Maravilha. E, no fim das contas, você está falando de construção de comunidade, né? Da gente ouvir os creators, porque eles são os donos de suas comunidades. Então, falando em comunidades e contribuição, há quem diga que a publicidade já foi mais bem-humorada do que é hoje. E eu queria ouvir de vocês, Babu, Fábio, Paulo, como que vocês veem esse histórico do humor na publicidade? Qual que é o papel do humor na construção da marca no imaginário brasileiro? Eu acho que o brasileiro sempre riu das situações, né? Sempre riu, acontecia na época em que existiam piadas, né? Sei lá, morreu o Ayrton Senna, no dia seguinte, na escola, tinham piadas sobre o Ayrton Senna, tinha uma coisa meio louca, assim, o brasileiro sempre soube lidar com isso, nunca riu de si, a gente sempre riu do outro, mas ria. Então, o humor sempre foi muito bem-vindo, e o brasileiro adora gente bem-humorada, alegria e conversão. Eu acho que o humor hoje vive uma crise, mundial até. Se eu perguntar para vocês, assim, quais são as suas dez séries que vocês estão assistindo agora, preferidas, dificilmente uma delas vai ser de humor. Fala um filme último que você assistiu, muito engraçado, que você riu de verdade. Difícil, porque a verdade é que está todo mundo com medo. O humor, ele brinca, ele toca em ferida, ele fala sobre assuntos que não estão deixando mais chegar. É claro que dá para fazer humor com tudo, dá para brincar com tudo, mas as marcas, as empresas, está todo mundo com muito medo do que será que alguém vai achar daquilo que eu falei. E eu acho que, por isso, tudo acaba retraindo, na criação de filmes, de séries, e também acaba entrando na publicidade. Eu sinto hoje todo mundo muito pisando em ovos, no que será que a gente... Tanto é que o tal do limite do humor, que é uma pergunta que eu quase faleço quando fazem para mim de novo, é uma pergunta recorrente. Não existia essa pergunta. Em 2005, ninguém queria saber o limite do humor. Hoje em dia, eu cheguei no camarote do carnaval. Fábio, fala comigo, o jornalista. Eu falei, qual o limite do humor? Eu falei, caralho, no carnaval, deixa eu beber e comer gente, pelo amor de Deus. Não quero falar do limite do humor. Então, tem um pouco, assim, de... Esse desespero de... Porque ninguém pergunta para o romance qual o limite do romance, qual o limite da ficção científica, qual o limite da poesia. Mas o humor tem o tal do limite do humor. Porque o humor... A permissão que deram para o humor é a gente vai ser anárquico, a gente vai tirar sarro de tudo, vai brincar com tudo. Lógico, eu não estou aqui justificando crimes. E por isso que eu sempre digo, qual é o limite do humor? É a Constituição. Se não está na Constituição, pode. E as pessoas estão começando a... O humor ficou um pouco refém desse clique, dessa vontade que as pessoas têm de conseguir lacrar e ganhar o comentário e fazer parte, pertencer a um grupo de pessoas que falam, é isso mesmo, tem que falar assim mesmo e tal. Então, qualquer piada, qualquer frase... Mais uma vez, não estou justificando aqui, sei lá, o nazismo, o racismo, coisas que são criminosas. Estou falando de coisas assim, se eu faço uma piada falando... Não é nem exagero, você fala assim, cara, estou morrendo de fome. Você está morrendo de fome mesmo? Saber que existem pessoas que estão morrendo de fome. Sabe que nesse momento você sabe o que é morrer de fome? Não, não é? Porque você é uma pessoa que tem... E aí acabou. E acabou. Existia um combinado, existia um dia um combinado que quando eu falava uma coisa era brincadeira, eu não estou morrendo de fome. Eu sei que existem pessoas que passam fome. Eu sei que eu não estou num lugar para falar isso. mas tudo isso foi suprimido. E eu acho que aí entra na publicidade a mesma coisa. As pessoas estão com medo de fazer uma piada e alguém se ofender de algum jeito. De um lado que, quando vê, a internet reage e os sites todos estão colocando. Internautas se revolta. Tem muito isso. Volto e meio eu vejo assim, internatas falaram mal. Lógico, se tem 10 mil comentários, vão ter 100 pessoas que vão falar mal. Mas isso, para mim, tem que haver um peso e medida. Se de 10 mil, 100 falaram, não estão falando. É um residual, é uma margem. Ninguém está falando. Está falando, você tem 5 mil falando. E mesmo assim, hoje em dia, você ainda tem que ver se são 5 mil arquitetados, são 5 mil que foram trazidos para um bote, foram 5 mil que vieram de um grupo que dissemina esse tipo de coisa e que estão vindo para te atacar. Então, a coisa ficou muito mais complexa, muito mais difícil, muito mais espinhosa do que simplesmente. Só que, no desespero, foi lá, comentaram, falaram, fecha, tira, apaga, manda tudo embora. Eu acho que isso está refletindo. É uma pena porque o humor, ele traz, ele fixa. Eu lembro, ele estava falando aqui, eu lembro, até hoje, não é daquela propaganda do Siri. E aquilo era engraçado. Eu lembro disso até hoje. O humor, ele ajuda a fixar, a passar, por exemplo, eu lembro da piada, mas aí você já vai de cara com o produto. Quando eu falei aqui, eu acho que todo mundo, quem lembra, você sabe qual é o produto. Então, o humor, ele é uma ferramenta muito boa para fixar a marca para quem está recebendo. É uma pena que hoje a gente realmente pisa em ovos. Paulo, quer comentar a respeito disso? Ah, não. Para mim, está melhor agora que eu estou fazendo. Eu agora estou rindo muito mais. Ótimo, ótimo. Mas, não, o que eu acho é que existe um processo natural de adaptação da publicidade com o mundo. Eu fico pensando assim, se eu quero agradar e eu não preciso necessariamente estar vendendo o tempo inteiro, imagina a marca que precisa amanhã ser escolhida no mercado. Então, eu entendo esse desespero de calma e ir até onde a gente vai. Exato. Então, eu acho que é um processo natural mesmo do nosso ajuste enquanto sociedade. A gente está ajustando na caminhada e acho que a publicidade passa por isso também. Mas, eu ainda acho que o humor é o grande condutor da comunicação, principalmente na publicidade. Acho que toda mensagem na publicidade brasileira ainda é embalada com algum tipo de humor. Às vezes, não com uma piada, um piadão ou uma grande sacada, mas com comediantes. Nós ainda fazemos muita publicidade, ainda somos chamados para passar mensagem, porque a gente acaba gastando o nosso crédito de riso, que a pessoa já riu com a gente. Então, a marca se sente no direito, meio de, então, dá esse recado, porque ela já riu com você, ela já gosta de você. Dá esse recado aqui que ela vai se simpatizar com a sua cara. Então, acho que acaba, a gente está nesse momento ainda. Acho que o tempo do piadão deu uma esfriada, acho que ele pode voltar no futuro quando a gente se reorganizar nesse tempo de cuidado, de cautela. Você comentou sobre agora eu estou fazendo. E eu me recordo, inclusive, estava trabalhando na DPZ quando você foi escolhido ali como embaixador de Pizza Hut. E eu lembro que você fez uma postagem nas suas redes sociais falando o quanto não era comum que pessoas como você estivessem representando uma marca, inclusive uma multinacional. Eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi esse convite, se surgiram mais jobs depois disso, na publicidade, se tem aí um antes e depois nesse momento. Quero te ouvir. Para mim, a surpresa com Pizza Hut foi um cara gordo fazer propaganda de pizza. Que, pasmem, não tem. Eles têm medo de falar que engorda. Então, existe um tabu ali do corpo gordo fazendo propaganda de alimentação. Eu vi até um tempo desse, acho que foi a Jojo fazendo coalhe, acho que há um ano atrás, foi a Jojo fazendo coalhe, que eu fiquei feliz, falei, olha que maravilha. eu sinto que tem coisas avançando nesse lugar, sabe? Tirar o corpo gordo desse lugar marginalizado, até onde a gente mais entende que é falar de comida. Se eu te falo que a pizza é boa, olha, rapaz, confia. Entre eu e a Graça Massafera, confia na minha pizza, bicho. vai na minha que eu sei que eu estou falando. Então, eu acho que a gente está... Então, a minha surpresa foi justamente nisso. Quando eu fazia muito teste para publicidade, eu quase nunca era aprovado, e sempre falavam para mim, você nunca vai fazer alimentos. Você nunca vai fazer alimentos porque as empresas alimentícias não contratam gordos, porque isso levanta um monte de questões e elas não contratam. Então, quando veio o Pizza Hut querendo fazer uma proposta jovem, moderna, nova, com um projeto para ser embaixador, eu fiquei muito feliz. Achei que realmente o meu trabalho, de alguma forma, tinha rompido essa barreira, sabe? Como depois acabou indo também para Nestlé. Eu tenho sonhos muito de pobre, sabe? Meu sonho era fazer a propaganda da Nestlé de final de ano, que o Roberto Carlos já tinha feito, a Ivete também, então, era um sonho meu, então, um sonho que eu realizei, e ser capa da Telecena. Qual que é a Telecena? Pode ser até aquela de junho, que é a mais caída. Não precisa ser de Natal, mas eu tinha o sonho de ser capa da Telecena. Então, fazer Nestlé, por exemplo, foi um sonho, que era um sonho que eu quase nem sonhava esse sonho um tempo atrás. E aí, inclusive, eu queria até falar para a Domino's, que o meu contrato com a Pizza Hut acabou. Eu estava, na época, eu fiz o post emocionado também, eu achei que ia durar para sempre. Eu fiz, pizza, se tu me quiser, não foi. E aí, acabou que a gente foi... Rompemos, rompemos. Não, mas... Mas fica, eu tenho o Pizza Hut no fundo do meu coração mesmo, porque foi um projeto muito importante para mim. você ainda não é o rosto da Domino's, mas você é o rosto da Claro, que é a maior telecomunicação da América Latina. A Claro, ela se comunica com todo o país, e você também se comunica com todo o país, um país de dimensões continentais. Obrigado. é gente muito diferente. Como é que você transforma esse olhar plural, que tem que se comunicar com todo mundo, numa comunicação criativa? Como é que é essa transformação? Primeiro, é a maior honra representar a Claro, porque eu uso o Claro desde o meu primeiro celular que eu tinha, foi até um bastidor para vocês, quando eu virei embaixador da Claro. A Claro trabalha com vários artistas, vários influencers ao longo do ano, mas ela tem uma trinca de embaixadores que acompanham o ano inteiro, que sou eu, a Anitta e o Tiago Leif. E quando me chamaram para ser embaixador, a CEO da Claro veio e falou assim, olha, a gente viu, Paulo, a gente viu que o seu celular não é de conta, né? Eu falei, falei, não, é pré-pago ainda. Ela falou, vamos mudar para a conta? E eu estava justamente fazendo a campanha de presão. Você é do presão? Eu acho que isso explica muito assim, porque eu realmente estava falando daquilo que eu sei, daquilo que eu entendo, daquilo que é o meu universo. A dica de passagem, a Mari está aqui, a gente, foi todo um processo para fazer a minha conta, porque a cada, eu gravava um comercial, eu, a Anitta, o Tiago Leif, a CEO me chamava, Paulo, aqui no, foi encontrado um débito de 35 reais em 2008. Você fez, eu falei, sim, a promoção paga no meio, e não paga no outro, eu cheguei a fazer um Claro Controle. Ela falou, não, é só para saber se é esse CPF mesmo. Aí depois ela voltava, eu falava, você chegou a fazer uma assinatura de Claro TV no Rio de Janeiro? Eu falei, sim, do Berra Bela, eu esqueci. Então, eu fui pagando, ela passou o dia inteiro pagando pequenas dívidas humilhantes minhas. Dívidas de 40 reais, que ela humilha mais que a de 4 mil, né? A CEO da Claro falando, paga 40 reais do plano paga no mês, um paga no outro. Então, eu acho que isso é um, quando você fala de comunicação, eu acho que isso é um diferencial, eu acho que é o que a publicidade está buscando hoje. Pessoas que saibam do que estão falando. Recentemente, eu tive numa reunião onde a marca abriu para mim um PPT dizendo o que era a classe C. Dei gostosas gargalhadas. porque a classe C, para mim, ela não é um PPT apresentado em uma sala de reuniões em São Paulo. Ela é a minha vivência. Então, quando eu falo sobre a classe C, eu sei do que eu estou falando. Se eu olho para uma câmera e sei que se eu falar a senhora fala com a senhora, se eu crio uma situação diante da câmera, eu sei do que eu estou falando. E, graças a Deus, eu tenho a sorte de ter vindo de um lugar que representa 90% da população brasileira. Então, eu acho que daí está o meu pulo do gato, sabe? Que é saber do que eu estou falando e falar com essas pessoas. E consomem. Essas pessoas consomem. A gente tem que lembrar disso. Exato. Muito bom. Babu, ainda falando sobre essa questão de representatividade, você teve toda aquela exposição ou visibilidade no BBB. Depois disso, mudou. As marcas começaram a te enxergar mais. Você falou aqui a respeito de iFood, Fiat. Então, eu queria que você também contasse um pouquinho como tem sido essa jornada. Eu lembrei do banco. É o PicPay. Você falou, agora veio. PicPay. Depois do Big Brother, tudo mudou. Inclusive, a publicidade salvou minha vida financeira. foi muitas marcas, foi muito legal. E teve coisas, por exemplo, a Fiat, quando o país se juntou e falou, dá um carro para ele. Porque eu não ganhei, eu fiquei em segundo lugar em todas as provas. Eu lembro. Eu fiz todas e fiquei em segundo lugar em todas. E, de fato, era muito legal, porque eu ficava pensando assim, vou ganhar uma Fiat de Touro, vendo, compro três mob e faço uma frotinha ali de Uber, sei o quê. Eu fiquei pensando isso. Aí, quando eu saí e o Tiago falou que eu ganhei um atouro, eu falei, caraca, eu ganhei um atouro. E as outras marcas foram assim, não, você não vai precisar vender. Eu tenho atouro até hoje. Então, é muito legal quando eles me chamam de novo, quando você fala, eu defendo, eu defendo porque eu uso. Eu teve todo o presente, eu me sinto presenteado toda vez. Eu já tentei negociar ela. Falei, pô, eu falei, caramba, foi um presente, não se vende um presente. Depende. Depende. Não, mas é assim, sem fazer a public, mas eu gosto muito da touro. E a versão que eu tenho, ela é muito boa. E aí, logo em seguida, a gente foi fazer a publi da touro. E eu fiquei me perguntando, será que o público que eu atinjo tem o poder aquisitivo de comprar uma touro? Mas aí, depois eu comecei a ver que eu comunicava também com outros setores. E até hoje, eu gosto muito de fazer publi com as marcas que eu consumo, que te ajudam, é mais fácil na hora de criar. E o BBB, só que é o seguinte, o BBB, ele é uma case louca, cara, você do nada, eu lembro, eu já tinha feito 40 filmes, 20 e poucas novelas, 20 e poucas peças de teatro, e só tinha passado num teste. E, de repente, no BBB, tudo aconteceu. E foi gostoso, porque eu me senti abraçado, eu me sinto abraçado até hoje. Por mais que a gente... Eu lembro uma vez que o pessoal falou, olha, você tem que fazer isso, senão a gente vai te abandonar. Aí eu falei, tchau. E eu não sabia, eu não tinha a menor feeling com rede social, eu comecei a aprender pós-BBB mesmo. Eu lembro que minhas fotos no Instagram, por exemplo, eram só um lugar para eu não perder as fotos, porque eu vivia perdendo foto digital. Eu não tinha legenda, não tinha nada. Então, pós-BBB, eu me senti abraçado e tem uma galera muito bacana ali que a gente conversa. E, sobretudo, quando as marcas me procuram, está nesse universo da família. Então, eu me senti muito mais à vontade. Agradeço a Deus e a Boninho até agora por eu ter entrado para o BBB, porque ativou realmente um lugar que eu consigo encontrar com as pessoas e consigo consumir coisas como a touro, que eu não podia e consigo falar. A gente fez um também, e foi muito engraçado, a gente fez uma entrega de uma touro para um cara que fez um Twitter. É Twitter que fala? X. Ele fez um X. Ele fez um X e ganhou uma touro. E eu achei aquilo sensacional eu ter ido lá entregar a touro para o cara. Sabe? E isso é muito bacana. E muito obrigado, Boninho e Papai do Céu, que a publicidade esteja sempre conosco. Eu vou pegar essa esteira agora. Beatrice, a esteira aqui é a diversidade. Diversidade é um tema já muito debatido, muito conversado. A gente fala muito sobre qual é o papel das marcas, dos creators e dos consumidores. Eu quero saber a sua opinião, qual é o papel da marca nessa mudança de mentalidade brasileira sobre a diversidade. ótimo. Bom, eu acho que as marcas elas não têm que contribuir. Eu acho que é uma obrigação de mudança de mindset, porque as grandes marcas são as marcas que têm o dinheiro de mídia para fazer com que uma comunicação tenha frequência, impacto e alcance na população. Então, realmente, a gente faz, a gente coloca dinheiro para que aquela mensagem seja internalizada pelo público. Então, é uma obrigação das grandes marcas mudar esse mindset e realmente trazer uma comunicação mais inclusiva e mais realmente que tenha todo mundo, que chegue em todo mundo, que fale com todo mundo. E quando o Paulo traz que ninguém falava como vai trazer uma pessoa gorda com um corpo gordo para falar de comida, é porque em algum momento a gente colocou na cabeça das pessoas que um corpo gordo não é saudável, o que é um completo absurdo isso. Então, a publicidade, a gente aqui sabe muito bem, ela desenhou o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é padrão, o que não é padrão. Eu já tive problemas de autoestima também, de não achar o meu corpo, todas nós, todas nós, de você ter uma bunda com o seu lit e você achar isso aqui é anormal, eu não deveria ter isso, eu não deveria ser flácida. Então, a publicidade, ela cria esses padrões. E tem uma máxima no marketing que todo mundo fala que eu acho que é sempre isso, a gente chega, qual é o problema do consumidor que a gente vai resolver? Todo mundo aqui está em uma sala de marketing é sempre assim, mas qual é o problema do consumidor que a gente vai resolver? eu não consigo pensar num problema que não tem um serviço ou um produto que consiga resolver hoje, mas eu consigo pensar em problemas novos que a gente consegue criar. Então, acho que ao invés de a gente ficar só pensando em qual o problema que a gente vai resolver, que tal a gente, como publicitário e marqueteiro, não pensar o problema que a gente não vai criar? Não é verdade? Qual é o novo problema que a gente não vai criar? Obrigada. Mas é sobre isso, né? Que a gente não crie novos problemas de autoestima, de exclusão das pessoas e que a gente reconheça o que a gente criou e que a gente solucione. Então, para mim, as marcas têm essa obrigação. Eu quero aproveitar e perguntar, Beatriz, a respeito de Heineken, que costuma fazer trabalhos com influenciadores menores, micro influenciadores, mas, ao mesmo tempo, também faz ativações em festivais grandiosos, como foi o Detalm, recentemente, a gente tem o GP Week que também vai fazer aí uma ativação, né? E eu queria saber sobre a estratégia de vocês, como que vocês fazem para fazer essas conexões com a audiência? O que está por trás disso? Perfeito. Sim, a gente tem uma plataforma bem extensa de patrocínios, de festivais, e aí, realmente, sobre os festivais, a gente sempre busca trazer festivais, e aí é muito mais sobre qual é a audiência daquele festival, agora, cada vez mais, quais são os festivais que estão abertos a serem mais sustentáveis, mais responsáveis com o consumo também, e a gente busca essa leva, e aí o artista e tal, ele acaba sendo uma consequência, não é exatamente ali que a gente vê, a gente está muito mais agora focado em festivais e eventos que queiram realmente transformar junto com a gente, muito na questão de sustentabilidade. Mas, quando chega com creators e influenciadores, pegando agora a Detalm, por exemplo, que foi um exemplo super bacana, que foi o nosso maior patrocínio do ano, a gente fez uma estratégia muito desenhada para captar uma das plataformas e dos canais, então, a gente focou muito no Instagram, no TikTok, e, Babu, estou com você, no Twitter, perdão, se é o Elon, eu não consigo falar X nem X, sei que ele deve estar nos ouvindo, é Twitter, sou apegada ao passarinho. Como é que a gente faz? Você pega o Instagram, o Instagram é uma vitrine, ele é craft, ele é sobre boas fotos, ângulos, beleza, então, ali foi muito lugar onde a gente trouxe a melhor foto do nosso produto, contando a nossa experiência de maneira mais artística, ali de Heineken, e chamando pessoas, mostrando muito a presença das pessoas que estavam lá com a gente, então, a gente teve o Cauã, a gente teve a Bruna Marquezine, a gente teve o Crioulo, então, a gente teve uma gama de pessoas legais que usaram, que falaram com a gente no Instagram, muito nesse sentido de muito mais uma vitrine. Quando a gente vai para o TikTok, o TikTok, ele é mais dia a dia, rotina, e aí a gente trouxe duas hostess, por exemplo, que são creators, que já são pessoas que têm feito longo prazo com a gente, que foi, por exemplo, a Lilian Farish e a Jéssica Greco, que são pessoas que a gente já chamou muitas outras vezes, que a gente já está construindo um relacionamento, e influenciadores que são nativos daquela plataforma, que conseguem falar naquele canal. E ali era muito mais sobre, ao invés de a gente ficar contando da tirolesa ou das ativações que a gente tinha, a gente pediu para as meninas, vai lá, vive a experiência, e aí você conta sobre a sua ótica, como foi viver aquilo. dar o seu ponto de vista. A marca está quase ali amplificando você, a gente quer ouvir você. E elas cocriaram e fizeram isso com a gente, foi super bacana. E quando a gente vai para o Twitter, o Twitter é real time, agilidade, engajamento, é quando você conversa com as pessoas. E ali a gente trouxe parceiros de conteúdo, como, por exemplo, Tenho Mais Discos que Amigos, que já é um também, um time de pessoas que tem feito vários festivais com a gente, para ter essa consistência, para ajudar a gente nessa agilidade no Twitter, e para engajar com a galera que já estava no Instagram, a gente chamou os fandoms, os fã-clubes das pessoas, que são pessoas superengajadas e falam superbem também, e dialogam muito bem com as marcas. E você chega nesse target. Então, no meu ponto de vista, e um pouco do que a Heineken está fazendo hoje, é escolher creators, influenciadores e porta-vozes que tenham, obviamente, uma afinidade com os valores da marca, com tudo que a gente representa, com o tom de voz, com as campanhas, mas também encontrar esses nomes que fazem bem para cada canal, e não mais pegar uma pessoa para fazer tudo, mas entender quem entende dessas plataformas. E eu acho que essa é a combinação que a gente está levando hoje. Maravilha. A gente cai de novo na questão da construção de comunidade. É assunto que eu gosto muito. Porchat, não vou perguntar o limite do humor. Eu quase fiz essa piada. mas o que você trouxe agora há pouco, na verdade, foi que eu entendi, talvez o humor esteja sofrendo uma crise de identidade barra crise de imagem. Então, como que você espera, como você gostaria que as pessoas passassem a enxergar o humor? É quase um exercício de futurologia, sabe? Como é que a gente vai ter esse jogo de cintura? Porque você falou de como essa pergunta do limite do humor é capciosa, o limite do humor é a constituição, ao mesmo tempo a gente vive num mundo cheio de problemas que não podem ser ignorados. Então, como é que a gente dá essa volta, entende esses limites, claros ou subjetivos, e constrói essa nova visão sobre o humor? Qual que é a visão sobre o humor que você espera que as pessoas tenham? Eu acho que, se você pegar os principais comediantes do país hoje, os comediantes que a gente acha mais engraçados, todos eles estão acompanhando as modificações da sociedade, estão andando junto com tudo isso que a gente está falando aqui. Você não vê a Tata Werneck, o Paulo Vieira, o Rafael Portugal, o Whindersson, gente, o que eu estou falando aqui, gente grande, alta, ninguém envolvido nessas questões. Então, eu sinto que talvez algumas peças soltas tenham gritado alto e feito algum tipo de barulho e tenha jogado para cima do humor, de um modo geral, uma coisa que eu não acho mais condizente. Eu acho que o humor é limpo. Todo mundo, eu faço que história é essa, as pessoas vêm falar comigo, cara, que programa divertido, minha avó te assiste, minha bisavó te ama. Agora eu faço o meu stand-up aqui em São Paulo, de sexta a domingo no Shopping Eldorado. As pessoas, lotadas as sessões, com famílias inteiras indo, vai assim, a filha de 14, a mãe, a avó e a bisavó. A gente adora, nossa, que divertido o que você faz, fala com todo mundo, não tem nada de polêmico, nada disso. No fim das contas, a gente está acompanhando, a gente está indo. O humor faz a gente dar risada, a gente gostar das outras. As pessoas, por mais uma questão ou outra polêmica que eu já me envolvi na vida, eu nunca recebi uma pessoa na rua vindo xingar, vindo falar mal de mim, vindo... Vem sempre a pessoa abraçar, rir, e no máximo, a única vez que eu recebi um hate, assim, pessoal, foi uma senhora que passou por mim e falou assim, aquele sketch do Porto dos Funz, ai, 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 hein? E foi isso, e eu achei ótimo, é isso mesmo, ai, 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 está certo, mas então fica com a sensação, fica com uma falsa pecha de que o humor é inimigo das pessoas que só fala coisas horríveis, muito pelo contrário, 99% do humor que acontece hoje é para a galera, é para todo mundo, é saudável, um pouco mais ácido, um pouco menos, um mais pastelão, um não, mas a verdade é que o humor, ele é aliado, ele é junto, ele está com a gente, a gente está fazendo outro tipo de piada, ninguém mais conta a piada da loura burra, nem existe, ninguém mais lembra que isso existia um dia, as coisas foram mudando, automaticamente, porque as pessoas foram parando de rir de algumas coisas, e a gente foi entendendo, e a gente foi também amadurecendo, entendendo, então, os principais nomes do humor, e a maioria das pessoas que fazem humor hoje, fazem humor que faz a gente rir, ponto, e é isso, então, no fim das contas, eu acho que talvez tem uma mancha no humor por conta dessa coisa de, ai, o limite do humor, e fulano fez uma piada escrota, mas já se fazia também, sempre tem alguém que vai fazer uma piada escrota, como sempre tem alguém que vai fazer um filme merda, como sempre tem alguém que vai fazer uma música esquisita, é natural, é assim, só que a coisa é incensada, e meu Deus, ele falou isso, é, falou, mas quem é ele que falou? Deixa ele que é boa, já passou, já foi, a gente tem que, andar para frente, e eu acho que o humor está andando para frente, eu acho, eu vejo o Paulo Vieira estourado aí, ele está andando para frente, ele está olhando só para frente, eu vejo a Tata Werner, que ela está andando para frente, Dani Calabresa está para frente, está todo mundo andando para frente, tem uns quatro ou cinco que ficam lá atrás segurando a âncora, a gente arrasta essa gente, não adianta, a gente arrasta, é a galera, a gente está indo, quem está ali na frente, está rolando a ribanceira, então, não adianta, pode segurar, que a gente vai trazer, a gente vai arrastar, porque não tem mais sentido hoje você não incluir pessoas, não existe mais como a gente não se responsabilizar também por isso, aquele assunto que sempre eu vi no humor, era sempre assim, não tem comediante preto, tem dor comediante preto, não, tem um monte de comediante preto, talvez não tenham tão conhecidos, porque nunca ouvi espaço, nunca foi dado para eles possibilidade, então, vamos dar agora essas possibilidades, como já estavam acontecendo, e as coisas vão andando e vão fluindo, então, a sensação que me dá é essa, o humor é sempre positivo, as pessoas amam rir, eu adoro fazer piada, quando eu descobri o que eu queria fazer na minha vida, eu não queria ser ator, eu não queria ser famoso, eu queria fazer as pessoas rirem, era isso que eu descobri quando eu estava lá no programa do Jô, eu queria fazer as pessoas rirem, e não há nada mais gratificante quando eu estou no palco, fazendo meu show lá, está todo mundo, termina as pessoas com aquela cara boa, de vamos comer uma pizza depois, sabe assim, no programa, as pessoas assistem, no fim das contas é isso, o humor está indo para frente, o humor está, tem uma ou outra maçã que de repente explode, a gente, é isso, mas cara, está tudo tranquilo, essa gente toda boa, que está fazendo humor, está lá já na frente, e está arrastando essa âncora, de volta e meia uns quatro, cinco, meio pastel, eu acho então que é um pouco isso. Fábio, Paulo e Babu, a gente estava falando mais cedo sobre, às vezes, essa tentativa de cocriar com marcas, ouvir muito o não das marcas, mas qual também é o não de vocês? O que vocês não topam a criar com a marca? O que para vocês, isso é inegociável? Acho que é sexo anal. Nu, não faço. Nu eu não faço. Nu. Eu procuro analisar, outro dia a gente estava debatendo, que eu recusei muita questão de jogo, essas paradas, joguinho, é uma parada que eu não curto, eu recurso algumas coisas, algumas marcas envolvidas com grandes polêmicas, com polêmicas sérias, de verdade, as coisas escrutas, aí eu evito, mas, assim, quando a gente aceita a marca, eu sou super aberto às propostas. Eu falei de brincadeira, mas tirando ficar nu, eu acho que eu topo tudo. Eu não tenho muita restrição, não. Depende, né? Depende do cachê. Depende do cachê. Nunca me ofereceram o cachê certo para ficar nu. Mas, enfim. Não, é sempre mais legal quando tem uma marca que tem a ver com você, com os seus gostos, quando o público identifica que aquilo imediatamente é verdade, assim. Eu amo viajar, então, tudo que está ligado à viagem, a esse tipo de coisa, eu falo muito mais fácil, tudo aquilo que eu gosto e tal. Então, isso é ótimo quando chega para você. Mas eu tento sempre também me apropriar um pouco. Eu sou uma pessoa que, as minhas reuniões com a marca, porque sempre, no contraste, três stories, aí tem não pode passar, eu falei, gente, pode passar, vamos fazer. Se for ficar legal, se for ficar divertido, se o público for gostar, vamos fazer. E daí que passou o story do contrato, eu quero que se foda, eu quero que fique bom. Então, eu tento, quando estou com a marca ali, criar uma simbiose, falar, vamos fazer. Vamos fazer. Quando eu fiz a Isenban, eu falei, manda a nossa geladeira de Isenban para eu ficar mostrando a geladeira. Ah, mas não está no contrato. Eu falei, mas tanto faz, eu quero, se é para eu ser esse cara. Ai, como é generoso, pedir uma geladeirinha de cerveja. Ah, eu tirei um presente. Manda lá. Porque no fim das coisas. Eita, como é generoso. Eu sou a cidade, Vupal. Mas assim, no sentido de vamos, vamos trazer para junto. Se é para eu vestir essa camisa, vamos então vestir a camisa e fazer a coisa acontecer. Porque, lógico, às vezes é uma marca que, por acaso, nossa, nunca tinha pensado nisso. tem que dar um jeito disso fazer ser de verdade. Se tem uma coisa que eu saco nesse tempo que eu tenho feito as coisas, é que nada mais sedutor do que a verdade. A verdade faz a gente prestar atenção naquilo ali. E o público, mesmo que inconscientemente, saca quando é de mentira. Saca quando está muito armadinho. E, de alguma forma, ele se afasta. Por isso que no Porta dos Fundos, por exemplo, a gente sempre falou, vamos falar o nome das marcas. Vamos fazer. Mesmo que não esteja patrocinando nada, mas a vida tem marcas. A gente vai falar o nome das pessoas, a gente vai falar o nome das marcas. A gente não vai mudar para chocolatado. Eu falei cotonete, Zé falou haste de plástico. Imagina, haste de não sei o quê. A gente tem que falar. O Porta dos Fundos, eu acho que é um caso de uma empresa de comédia que está sempre tentando andar para frente e está sempre tentando falar. A gente vai falar. Ah, mas não pode. Pode. Tudo pode. É porque existe uma tensão, um desespero na publicidade que não pode falar o nome de não sei o quê, não pode dizer a marca de não sei o quê, não pode dizer... Pode tudo. Não vai acontecer nada. É tudo uma grande lenda. E aí... É. Lá no Porta dos Fundos, a gente nunca foi processado por nenhuma outra marca que falou nada. Nunca foi processado por ninguém porque a gente falou. É porque é tudo um desespero muito grande porque é isso. Não pode arriscar. Não pode correr o risco de alguém olhar e de não sei o quê. Então, quanto mais natural for, quanto mais verdade, melhor. Então, para dizer o que não, é isso. É evidente que você olha para uma marca muito polêmica. Acabou de acontecer um negócio, é melhor não se afastar porque, da mesma forma que as marcas não querem polêmica para elas, a gente também não quer polêmica para a gente. Paulo, acho que eu levantei durante o tempo da minha caminhada na minha carreira certas bandeiras, até meio sem querer, só a minha existência já levanta um bocado de bandeira. Então, eu sempre olho o texto e olho a marca para saber se eu não estou jogando essa bandeira fora. Porque, de alguma maneira, eu tenho um compromisso com isso, porque eu tenho um compromisso com o que eu sou. então eu não posso me trair, trair a minha essência, porque eu também estaria traindo o público que me trouxe até aqui. Então, eu sempre olho bem, então, assim, eu procuro não fazer empresas que sejam claramente trabalho escravo, disfarçado de sócio, essas coisas assim, tipo, eu dou um, eu sempre dou uma, eu dou uma corrida dessas empresas, eu, então, empresas que eu falo, putz, a relação dessa empresa aqui, quem é o explorado dentro dessa empresa? É o jovem preto brasileiro. Por que eu estou fazendo campanha, me sinto meio, sabe, o frango da sadia, que faz, que faz propaganda para a empresa que mata todos os irmãos dele? Aí eu fico sempre tentando não ser o frango da sadia. No lugar, assim, eu já fechei com a Seara, viu, sadia? A gente, brincadeira, é só ficar achinha piada mais legal do que o contrato. Mas eu fico sempre tentando não ser esse cara, assim, de trabalhar para aquele, é óbvio que toda empresa vai ter o seu ponto sensível, vai ter, se a gente for trabalhar, trabalha só para Jesus, e ainda que na Terra os representantes também estão errados demais. Então, mas buscando sempre uma coerência dentro do discurso. Vou dar um exemplo prático. Quando eu estava fazendo Pizza Hut, chegou uma série de roteiros para mim que eram baseados em uma campanha que era, tipo assim, para que você vai comer pizzinha de bairro se você pode comer uma pizzona? E aí era muito nesse lugar, assim, ah, para que pizzinha de bairro? Ah, peça agora uma pizzona. E aí eu sentei com a DPZ, sentei com os roteiristas e falei, gente, eu não posso fazer isso, porque o meu pai sempre foi empregado, dono, consumidor dessa pizzinha de bairro. Eu não posso agora, depois de uma pandemia, nós, uma gigante que é a Pizza Hut, multinacional, nem brasileira, gigante, americana, eu não posso, está na minha boca esse discurso de que não como essa pizza nojenta do seu bairro e coma a pizza dessa multinacional. Eu não posso fazer isso, porque isso é trair a minha essência. E aí a gente mudou toda a campanha para escolha Pizza Hut, mas sem bater no pequeno que jamais vai ter um dinheiro para fazer uma campanha se defendendo. Isso tem a ver com a minha essência. Mas, só para dar um recado para a Pizza Hut, se vocês quiserem, eu falo. Bom, a gente já está indo para os momentos finais desse painel. Cadê o... Ah, bom. E aí eu quero ouvir de cada um de vocês aqui do painel, Babu, Porchat, Beatrice, Paulo, o que vocês esperam da publicidade, fora os cachês altos, fora isso, mas qual a mensagem que vocês deixam, que publicidade vocês querem ver? Olha, eu gosto, eu tenho uma assessoria muito boa, eu tenho uma assessoria de imprensa, uma equipe de marketing lá, que me ajuda a fazer toda essa pesquisa. Eu quero o cachê alto, mas assim, sempre dentro da justiça, não é impossível ter o Babu Santana na sua marca. eu quero isso, o Paulinho falou uma coisa maravilhosa, essa coisa, quando se interage com a marca, quando se tem essa liberdade, é claro, que a gente vai ter coerência, eu quero ter essa liberdade, muitas vezes eu fico triste que tem que fazer uma refação, porque você falou esse, e é este, aí dá uma preguiça, eu quero ser um jeitinho, aí eu, acho que está com muita gíria, falei, bom, assim, um pouco mais de liberdade, eu gosto da publicidade com liberdade, com essa possibilidade de sentar e poder mudar o roteiro, esse é o meu sonho, e um cachê bacana de seis dígitos, coisa... Não, eu sinto que a publicidade brasileira, ela é sempre muito bem vista lá fora, e a gente sempre soube fazer isso muito bem, e a publicidade evidentemente está acompanhando também as mudanças de tudo que está acontecendo, então, fico muito feliz de ver que está, ainda é uma luta para mudar algumas coisas internas, mas as coisas estão caminhando. ao mesmo tempo que eu peço, que eu falo, poxa, eu podia ser mais cabeça aberta, eu podia ser mais vamos embora, vamos tentar fazer mesmo, eu também entendo totalmente as marcas que não querem criar confusão, elas querem ir no fácil, no resolvido, no que garante a venda do produto que é no dia seguinte, não dá. A gente tem assessoria para segurar, gente. Mas o que eu sinto é que assim, quanto mais a gente entender o que está acontecendo nas redes sociais e na internet hoje, quanto mais as marcas estiverem mais dentro desse mundo e não olhando só de forma superficial e não por alto, só assim, e falou uma coisa aqui, pelo amor de Deus, desespero, eu acho que é importante que as marcas, as agências estejam bem mergulhadas nesse mundo para entenderem o porquê real daquelas reações, para a gente conseguir estar mais livre e para a gente poder fazer a publicidade voltar a ser mais leve, mais divertida para todo mundo. E, de um modo geral, eu sinto que quanto mais a gente conseguir estar junto na criação, mais vestir a camisa junto, mais poder sugerir coisas, melhor, porque daí vira uma coisa só. Maravilhoso. Eu acho que eu estou muito junto com vocês. Eu espero ver uma publicidade no futuro ousada, provocativa, que realmente inove, mas de uma forma responsável, de uma forma realmente mais consciente. Espero muito que seja uma publicidade que abra, sim, a cabeça das pessoas e não feche para o que é diferente, que abra a cabeça para as pessoas poderem ver que o novo e o diferente não é errado. Uma publicidade que cuide do outro, que tenha esse cuidado com o impacto que ela tem na vida de todas as pessoas. e acho que, puxando a sardinha para o nosso lado, eu quero realmente ver uma publicidade que coloque a mulher no papel de poder que ela merece. Boa. Bom, além de tudo isso que foi falado, eu espero que a publicidade, eu acho que a publicidade é o que move o mundo, talvez, do lado da publicidade, a gente tenha aí só a política com tanto poder. a publicidade é, eu faço publicidade para que isso me permita fazer arte, fazer o meu trabalho. Então, por exemplo, eu faço o meu programa Avisa Lá que Eu Vou, que é um programa que eu falo sobre o Brasil, que eu vou no interior do interior conversar com mães de santo, com senhoras de 106 anos. Eu sinto que isso é o que eu faço de melhor, é o que mais aquece o meu coração. E eu só faço isso graças a Claro, por exemplo, que patrocina o meu programa, que fala para o GNT. Não, bota meu garoto aí, que ele, eu vou, não vai faltar publi. Então, eu quero cada vez mais as marcas tenham consciência de que elas podem ser responsáveis por arte, sabe? Elas podem, e que elas são responsáveis pela televisão que a gente tem hoje. Então, aquele programa que você não gosta, será que a sua marca não está lá? Será que não é a hora também das marcas também se movimentarem para ativar e para fomentar novos programas, novos artistas? Sabe, por que as grandes marcas que a gente conhece não convidam artista A e B para fazer um filme? Sabe, tem dinheiro para isso, sabe? Dá para fazer um filme com dois milhões? Às vezes, a marca gasta isso em duas inserções. Por que não faz um filme, sei lá, chama o Kleber Mendonça, tipo, o que você quer, cara? Toma aqui, bota a Heineken no início e no final. Acho que as marcas ainda precisam abrir esse olhar para o conteúdo e o conteúdo de verdade. As marcas podem ser grandes patrocinadoras de arte. E aí, eu acho que aí sim a gente começa a falar de mudar o mundo, porque o que muda o mundo não é propaganda, o que muda o mundo é a arte. Em alguns momentos a propaganda, em algum momento a propaganda encontra com esse mundo da arte, mas a gente pode forçar um pouco esse encontro. Em nome do Publicis Group, representados aqui pela Rejane, pela Gabi, por mim, eu quero agradecer muito vocês. A gente acredita lá que o que é bom para as pessoas é bom para os negócios também, que as conversas, que elas mudam tudo, que o incomodismo é importante para a gente construir uma nova publicidade, e aí a gente vai ter ideias icônicas como resultado. Então, obrigado por ceder o tempo de vocês para a gente contar essas histórias. A gente espera que a construção da propaganda do futuro possa ser tão divertida e leve como foi esse papo aqui para todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu, clube. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.